Fala galera do YouTube, beleza? Lepontero na área, bem-vindo de volta. Rapaziada, é o seguinte, vamos direto ao assunto aqui. Já tô cansado de tanta gratidão, tô cansado desses caras não dar valor pra comunidade BR, pra comunidade portuguesa também, da língua portuguesa, tá? É, vocês sabem há quanto tempo que eu já faço lives de Fishing Planet? Não só lives, como vídeos dedicados também a tutoriais. Tenho tutoriais desde do primeiro lago até as varas de hoje, até os lagos de hoje. É, séries criadas só pro Fishing Planet, conta nova criada pro Fishing Planet, sorteios realizados que eu já fiz, pagos com o meu bolso, fique claro. É, tantas e tantas pessoas que eu já levei pro Fishing Planet, mas a questão não se trata de eu galera, não se trata de eu. O que me deixa pé da vida, é a gente ver no Twitter oficial do Fishing Planet, é, a divulgação de um streamer de Russian Fishing 4, que quase não faz Fishing Planet, ser divulgado na sua página principal do Twitter, e ainda com sorteio de pack aqui de bottom, coisa que eu já cansei de mandar e-mail pra eles, de solicitar pra eles pra pedir DLC, pra fazer sorteio pra vocês, nunca nem me responderam, é porque eu acho que eles não gostam que falem mal do jogo, né? Eles só querem que falem bem do jogo, eles não querem que falem vídeo, que façam vídeo mostrando os erros, né? É, mas aquilo que eu falo, todos os vídeos que nós fizemos aqui, que eu fiz aqui, é, são vídeos construtivos. E uma coisa que eu sempre deixei bem claro, eu sempre fui apaixonado pelo Fishing Planet, até agora. Eu desanimei do Fishing Planet totalmente, tá? Não tenho nada contra o Spasma TV, até pelo contrário, eu sigo ele, e vou deixar o link dele no canal dele pra vocês seguirem também. Ele faz, é, não só, não só Rússia, agora acho que ele tá, também fazendo um pouco do Fishing Planet, mas ele faz outros jogos relacionados, tudo que é relacionado a água, mais ou menos como eu também, mas é um excelente streamer, mas ele é, 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 é gringo, você tem que manjar aí a linguagem dele lá, não lembro se é inglês, se é russo, ou se é alemão, acho que é alemão, se eu não me engano. Nada contra ele, tá fazendo o trabalho dele, isso aqui é contra o Fishing Planet, são os desenvolvedores do Fishing Planet, tá? E eu tomei uma decisão, galera, eu tô cansado, tô cansado mesmo, tá? Eu não ganho nada com o meu canal, na realidade, o Fishing Planet tá mais ganhando com o meu canal do que eu com eles, como, como, como eu acabei de falar, nunca ganhei nada com eles. A partir de hoje, eu estou ocultando todos os vídeos do Fishing Planet do meu canal, ou até que eles me mandem algum e-mail justificando o porquê que outros streamers recebem giveaways, eles, é, no outro caso, por exemplo, quando começou a, os lagos da, da Europa, o, só o Capixami não teve acesso ao beta fechado, e pra comunidade BR, pra comunidade portuguesa, eles não fazem nada, eles não dão nada. Eu cansei, tá? Eu cansei. Não quero mais saber de Fishing Planet, vou ocultar todos os vídeos do meu canal do Fishing Planet, a partir de agora, vou deixar oculto inicialmente. Se o Fishing Planet não me enviar um e-mail ou alguma coisa, se eles pouco se importar, eles não vão enviar nada. Então, vai ficar por isso mesmo, e os vídeos vão ficar ocultos, e eu quero que se dane, eu não ganho nada com isso mesmo, entendeu? Então, eles estão ganhando mais comigo do que eu com eles. Até, tenho vídeos e vídeos falando sobre DLCs, indicando DLCs pra eles ganharem dinheiro. Indicando compra de prêmio pra fazer um farm melhor, quer dizer, dinheiro pra eles eu tô gerando. Agora, eles não custam nem pra dar uma giveaway pra mim fazer um sorteio que é pra vocês. E aí, você vê um negócio desse aqui, aquilo que eu repito novamente, não tenho nada contra o Spasma TV, eu acho que ele tá um excelente streamer. Se inscrevam no canal dele lá, que ele é bacana pra caramba, faz um monte de jogos lá. Só que, dá valor pra um cara que é streamer de Rússia Fishing 4, e ainda é ser divulgado na página principal do Twitter deles. Sem, ó, sem comentários, velho. Sem comentários, eu cansei. Eu cansei. Não vou, não vou... Posso até que sei que eu brinque com o Fishing Planet jogando, tá, galera? Não vou falar pra vocês que eu posso ser que eu não, que eu não, que eu não jogue. É, mas... Vídeos e lives no meu canal, eu não vou, não vou fazer mais. Não vou dar mais suporte sobre Fishing Planet. Desculpa, rapaziada, mas desculpa, eu não ganho nada pra isso. Eu recebo mais de 20, 30 mensagens por dia, e eu respondo todas, todas. Referente ao Fishing Planet, sobre dúvidas que as pessoas têm. Há mais de 3, há mais de 2 anos e meio. Há mais de 2 anos e meio fazendo isso, tá. Então, assim, é muita ingratidão, é muita safadeza, é muita palhaçada. Eu cansei, tá. Eu tô tirando da minha vida tudo que não presta, tudo que tá me fazendo perder tempo. E isso eu vi que eu perdi tempo. Eu devia ter investido em outro jogo. Qualquer outro jogo, o Russell Fishing 4 mesmo, por o pouquinho que eu tava fazendo, eles já me deram parceria, me davam giveaways pra fazer pra vocês. Meu, era totalmente diferente. E eu não tinha feito quase nada de vídeo deles. Quase, quase nada de vídeo, é de vídeo, é de vídeo deles. O Ultimate Fishing, ele não tinha quase nada de vídeo no canal. Ele já, eu já fiz, se não me engano, já foram 3 ou 4 sorteios que eles deram pra dar pra vocês. E eu faço streamers, eu faço live e vídeos há mais de 2 anos e meio do Fishing Planet. Eu sou conhecido como Lepontero do Fishing Planet. E os caras nem me respondem e-mail. Então, eu cansei galera, eu cansei. A partir de hoje, eu estou tirando os vídeos do meu canal, todos eles. Eu vou deixar inicialmente oculto. Se eu não tiver resposta nem nada, não sei se alguém lá fala português ou não, que se dane também, que eles que aprendem a falar português, que dê valor pra nossa língua, pros jogadores que gastam uma fortuna aqui, Brasil, Portugal e outros países que falam a língua portuguesa, que me acompanham, que não é só Brasil e Portugal. Tenho pessoas do Japão, pessoas da Europa, pessoas dos Estados Unidos, pessoas do mundo inteiro que me mandam perguntas, até no WhatsApp. Até no WhatsApp. Tá? E aí você vê um negócio desse aqui. Salve galera, sem comentários, tá? Sem comentários. Eu vou pensar ainda o que eu vou fazer com as comunidades, em referência à comunidade do WhatsApp. Principalmente. Porque a minha comunidade do WhatsApp, ela virou, entre aspas, comunidade de Fishing Planet. Se eu ver que for ficar muito Fishing Planet lá também, eu vou encerrar ela. Eu vou deixar rolar por um tempo, mas se eu ver que ficar muito focado em Fishing Planet, só Fishing Planet, ou vou encerrar ela. Aí eu passo o WhatsApp, o grupo do WhatsApp do Facebook, do Fishing Planet oficial do Brasil, que eles tem o WhatsApp, que a coisa eu passo o WhatsApp deles, ou que se vocês quiserem, já vão pegando lá. Entra no Facebook lá, tem na minha descrição aqui, Fishing Planet, Facebook do Fishing Planet Brasil, tá? Tem lá o WhatsApp deles. Então, vão migrando aí pro WhatsApp deles, quem gosta de Fishing Planet, porque o futuro do meu WhatsApp é incerto. Porque eu não quero conteúdo mais de Fishing Planet, e vocês me desculpem, tá galera? Não vou mais responder perguntas de Fishing Planet pra ninguém. Pergunta lá pro Spasma TV, nada contra ele. Pergunta lá pro Capexamino, pergunta lá pro Raio Aparto lá, que é gringo, que eles só valorizam gringos só, tá? Então, a partir de hoje, estou encerrando vídeos e lives de Fishing Planet. Pra você, Fishing Planet, ó. Não tem mais chapéuzinho. Pra você, Fishing Planet. Tchau, tchau.